Mário Sérgio Cortella, eu sou da área de filosofia, o que se chama de filósofo, sou educador também e escritor. Há várias possibilidades de interpretar a ideia de milagre. Do ponto de vista da ciência, o milagre é algo que não tem lugar, isto é, ele não tem existência. Afinal de contas, não há nada que escape a racionalidade que possa se atribuir a uma força superior, anterior ou posterior a nós, homens e mulheres, no mundo. Do ponto de vista religioso, o milagre é um acontecimento que sai do mundo da natureza, sai da racionalidade humana e, portanto, não é algo inesperado, mas é algo absolutamente improvável, que acontecerá movido pela ideia de fé. Por isso, o milagre é o que sai do natural, é o sobrenatural, é aquilo que está a partir dele, daquilo que é o mundo da natureza. A ideia de algo que surpreenda positivamente, isto é, que possa vir a ajudar, que possa vir a elevar, que possa vir a apoiar uma pessoa. E que, em tese, toda capacidade humana, toda racionalidade e tecnologia não dariam conta como algum fenômeno extraordinário, que sai da ordem do dia, que é extraordinário, isso nos emociona. Seja pelo espetáculo, isto é, pela emoção que carrega, seja pela capacidade de surpresa e, ao mesmo tempo, de positividade que trará. De maneira geral, nós identificamos a ideia de milagre com aquilo que é bom. Portanto, a ideia de algo que é bom e que alguém acontece, que se imaginaria que seria impossível acontecer, ao acontecer, nos alegra, nos emociona. Depende da percepção que se tem da ideia de divindade. Por exemplo, há religiões no mundo que não têm uma divindade específica, como o budismo, não há uma divindade. Há outras, como o hinduísmo, em que há uma profusão de deidades que chegam a ser nomeadas mais de 320 milhões, como no hinduísmo, dizia eu. Há outras, como, por exemplo, o shintoísmo, em que o culto é aos ancestrais. Algumas práticas religiosas no mundo da África ou naquilo que são os habitantes originais do Brasil ou da América, que têm uma polivalência de forças divinas, existe a ideia de colocar Deus como sendo uma força sagrada que pode estar no singular, como acontece com algumas religiões, pode ser masculino, como acontece com outras, pode ser plural, como está em outras delas, mas em todas as formas de prática religiosa, a ideia do sopro divino, seja ele o nome que tiver, é aquele que é fonte de vida e, ao mesmo tempo, é aquele que cuida e, ao mesmo tempo, julga para que a vida não seja sem sentido. A epifania do milagre, isto é, ele vira à tona ou daquilo que é sobrenatural, ela não acontece apenas naquilo que é no campo religioso. Por exemplo, a reverência ao sagrado, a capacidade de respeito e admiração da vida, ela acontece em cenas que pareceriam banais. No Rio de Janeiro, há uma prática antiga de, no final do domingo, na praia, ali na zona sul, quando o sol começa a se pôr, aplaudir o pôr do sol. Quando, por exemplo, uma criança nos abraça ou nos dá um beijo roubado e sai correndo, quando você vê uma violeta na sua manifestação colorida, vira à tona, quando você vê um rio correndo ou você nota uma revoada de pássaros, tudo isso te dá uma percepção de que a vida ultrapassa a mera materialidade, de que ela vai muito além de átomos e, portanto, muito além da mera biologia em si, ou da química ou da física. Essa percepção que é de religiosidade, ela não é necessariamente de religião, ela é uma manifestação de sacralidade. Eu já tive na vida dezenas de vezes, na minha cotidiana existência e como estudioso ao observar isso no dia a dia. Olhar o milagre como sendo aquele que é uma manifestação de religião, eu nunca tive a ocasião de presenciar. Não tem como nós existirmos vivendo apenas o presente. Nós temos primeiro memória, que nos traz à mente aquilo que já foi. E, em segundo lugar, um desejo de dar o próximo passo com alguma clareza daquilo que virá. Por isso, nós somos um animal histórico, isto é, nós temos passado, presente e futuro. A impossibilidade de conhecer alguma coisa em relação ao futuro pode gerar em nós desespero. Por isso, alguns de nós, na história, procuramos a adivinhação, procuramos aquilo que seria a magia, procuramos ler no céu ou na terra o que seria a razão da explicação. Outros trabalham com a ideia de ciência. Isso gera, inclusive, algo muito curioso. Por exemplo, há pessoas que, de manhã, ao acordarem, ao pegarem um jornal, elas não acreditam na previsão do tempo, mas acreditam no horóscopo. Elas não dão crédito a uma área do conhecimento, que é a meteorologia, que vai anunciar o que vai acontecer amanhã e depois, em termos de temperatura, de precipitação de chuva, etc. Mas ela olha um horóscopo que não tem, de base, uma fundamentação empírica, embora faça parte da história e dá a ele credibilidade. Por isso, é uma questão de escolha. Mas nós nunca, nunca, ficamos fora da necessidade de olhar nossa história, passado, presente e futuro. De maneira alguma, a gente pode enxergar naquilo uma tendência. Ao contrário de outros animais, se até a gente quisesse retomar o que disse um dia Freud, brincando, Freud disse, biologia é destino. Biologia é destino. Se você imaginar um cão, um gato, um peixe, ele seguirá a natureza dele. E essa natureza, ela não é mexível por ele mesmo, só pelo ambiente ou por uma mutação genética, como lembrou Darwin. Não há possibilidade de um outro animal, que não é o animal humano, produzir uma interferência na sua rota e que mude a trilha que estava seguindo. No caso nosso, mesmo que eu olhe a trajetória de alguém e veja até onde ele chegou e de onde ele veio, eu posso dizer que ele tem uma tendência a ir nessa direção, mas não que ele irá. Nós somos capazes de mudar de rota a qualquer momento, seja em direção ao positivo, seja em direção ao negativo. Isto é, nem o passado condena e nem o passado é um salvo conduto para a reputação ilibada de alguém. Qualquer um de nós, de qualquer uma, é capaz de ter liberdade de escolha naquilo que fará. Também é um dos nomes do livre-arbítrio. A liberdade de livre-arbítrio está muito conectada a uma percepção religiosa. No primeiro momento, ela vem à tona a partir das discussões da reforma protestante no século XVI com Martinho Lutero, embora seja um conceito anterior, e ela rompe uma lógica que é a do mundo greco-romano clássico. No mundo greco-romano clássico, isto é, há 2.500 anos, a polidivindade, um mundo criado pelos deuses e por eles organizado, trazia uma percepção da vida que é trágica, a tragédia. O que é a tragédia? Os deuses decidem. Os deuses decidem. Tudo que o ser humano fizer não adiantará se os deuses tomarem uma outra posição. A concepção judaico-cristã, ela vai dar outra linha. Em vez de ser uma concepção trágica da vida, a concepção judaico-cristã, ela é dramática. Se você observa, no livro original dos judeus, que os cristãos islâmicos absorveram, que é o livro do Gênesis, a primeira menção, a vivência de homem e mulher, Adão e Eva, é que eles fazem uma escolha. Por que que Eva fez o que fez? Foi desobedecer? Por que que isso? Ela não foi obrigada a fazer. Ela fez o que quis. Por que que Adão foi parceiro dela nessa ruptura à obediência? Porque ele quis. Ele poderia não fazê-la. Nesse sentido, a ideia de livre-arbítrio, ela está na origem da concepção dramática da vida com os judeus. Ela vai vir à tona, mais tarde, com uma força teórica, inclusive teologicamente, com a reforma protestante. E ganhará, claro, a dimensão no século XX e XXI, sendo a marca da liberdade humana. Nós escolhemos. Por isso, vida, acima de tudo, é escolha, não é fatalidade. A melhor coisa é que nós somos capazes de ter dúvida. Afinal de contas, é a dúvida que te coloca na possibilidade de outras escolhas. É necessário muito cautela com pessoas que não têm dúvidas. É claro que você e eu não podemos ser alguém que não tem dúvidas nunca e nem que só tem dúvidas. Mas não ter dúvidas é sinal de falta de informação. Um grande carioca, infelizmente, falecido em março de 2012, Milor Fernandes. Milor dizia, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. E desse ponto de vista, a dúvida, quando colocada com reflexão, com consciência, ela ajuda a refazer, reinventar. A ciência, a arte, a filosofia, a religião avançam por causa da dúvida, não por causa da certeza. A certeza nos deixa onde já estávamos. A dúvida é que nos permite ir adiante. A dúvida, ela é um tropeço. E esse tropeço pode ser algo que leva alguém à queda ou ganhar impulso para dar um movimento nessa direção ou na outra. Por isso, a dúvida, ela é uma forma de obstáculo. E esse obstáculo pode nos ajudar a mudar de rota. Dependerá muito da religião. Há religiões que são sapienciais. Isto é, aquelas em que você tem uma força de crença religiosa para poder viver melhor, refletir melhor. Portanto, como o budismo, como parte daquilo que é o hinduísmo, uma parcela do shintoísmo, elas são sapienciais, estão ligadas à sabedoria. Você as tem para poder ter escolhas que sejam muito mais refletidas, muito mais meditadas. Outras religiões são religiões normativas, prescritivas, como é o caso das religiões do livro. O judaísmo, o christianismo e o islamismo. Todas as três têm normas escritas. Inclusive, têm mandamentos fechados. E nesse sentido, ou você se enquadra naquilo que está na Torá, dentro dos hebreus, ou está na Bíblia cristã, ou está no Corão dos muçulmanos, ou você está fora. Aí, desse ponto de vista, dependerá muito. Há pessoas que têm uma religiosidade que as deixa muito mais livres. Isso não significa libertinas, perdidas, mas mais livres para a escolha. Outras, nem sempre. Agora, toda religião é a escolha de um caminho. E se você escolhe um caminho, você exclui todos os outros. Desse ponto de vista, não há como fazer escolha sem exclusão. Toda escolha é uma exclusão. Quando você me pergunta quem é você, ao dizer quem eu sou, eu estou dizendo o que eu não sou. Eu não sou todo o restante, exceto aquilo que eu mesmo digo que sou. Quando alguém pergunta qual é a tua profissão, eu digo eu sou professor, eu estou excluindo o restante. Portanto, toda escolha é exclusão. E religião é escolha. Religiosidade, não. Religiosidade é um sentimento, uma inclinação, uma tendência a ter reverência pela vida. Religião é quando você pega a religiosidade e junta num credo, num sistema, numa estrutura. Portanto, você formaliza a tua religiosidade. Religião é a religiosidade formalizada. Religiosidade é um sentimento. A maior parte de nós tem uma religiosidade muito funda e uma parte de nós tem religião. Muitos, apesar de alguns declararem que tem religião, o Brasil, por exemplo, é um país que tem algo inexistente, que é eu sou católico, mas não sou praticante. Algumas religiões nem entendem essa frase. Porque se você não é um praticante, você não participa daquela religião. Então, no fundo, a pessoa está demonstrando que o que ela tem é mais religiosidade do que religião. De fato, todo mundo, em todo tempo, tem alguma religiosidade. Algumas pessoas têm religião. Não existe religiosidade que não seja a partir de nós, humanos. Não há religião sem religiosidade, mas há religiosidade sem religião. Há uma divergência muito forte entre as muitas religiões quanto a que seria a caracterização do bem e do mal. Por exemplo, nas religiões mais antigas, há 3 mil anos, especialmente as persas, que mais tarde geraram o que se chama de zoroastrismo, que no ocidente é chamado de Zaratustra. Não é casual que o filósofo Nietzsche tenha escrito uma obra sobre Zaratustra. Na percepção do zoroastrismo, há uma divergência em que bem e mal são duas entidades reais. Isto é, existe o bem e existe o mal. Você pega uma parte do judaísmo e ele terá também essa convicção de que existe o bem, que é Deus, e o mal, que é o demônio, que é o diabo, que é Satã. Você tem outras religiões onde essa questão não entra. Mesmo no cristianismo ainda há divergência. Por exemplo, Agostinho, o teólogo cristão do século V, dizia que o mal em si não existe. O mal é a privação do bem. Todas as vezes que o bem se ausenta, o mal vem à tona. Mas o mal em si não existe, porque se ele existisse, nós teríamos que dar conta de uma questão teológica muito difícil. Se Deus é criador de todas as coisas, por que ele criou o mal? Por isso, diria Agostinho, o mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem. Quando ele se afasta, o mal pode ocupar-se. Deus criou, diria Agostinho, a bondade, a maldade e a ausência de Deus. Nesta hora, as religiões têm as suas múltiplas formas de lidar com essa percepção. Há aquelas que são maniqueístas, bem de um lado, mal de outro. Há aquelas que são circunstancialistas, isto é, dependerá da ocasião que você está vivendo. E há outras que são normativas, que qualificam de maneira mais direta o que é o bem e o que é o mal. A maior obra da história, da literatura sobre esse tema foi escrita por um homem que tinha grande questão religiosa dentro dele, que foi o Feodor Dostoyevsky, o russo. Quando ele escreveu Irmãos Karamazov, ele está tratando desse tema. É no Irmãos Karamazov que aparece a frase que sintetiza essa questão. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é uma questão. Será que a ética está apoiada apenas na religião? Em grande medida, a ética está apoiada na religiosidade. Algumas éticas estão apoiadas também em religiões. Mas também, em nome de religiões da história, já se praticou a patifaria, o assassinato, o genocídio, a pilhagem. Portanto, não é a religião em si que é o motor da convicção ética. A convicção ética vale muito mais a partir de valores e respeito à vida coletiva, da vida em geral, nas suas múltiplas manifestações, e pela crença de que não é só a minha vida que tem validade. Isto é, os valores não são egoístas, não poderiam sê-lo. Embora nós sejamos um animal que, como outros, tende à perpetuação dos genes, a gente não quer que a nossa vida seja apenas e tão somente essa perpetuação do gene egoísta, para pegar o título clássico de uma obra do Richard Dawkins. Então, a lógica não é essa. Ela é muito mais funda. A ideia de uma divindade que possa aparecer nas suas várias expressões, mas que, ao mesmo tempo, seja capaz, dentro da sua maneira de nós, com ela, entendermos e com ela lidarmos, nos oferecer valores ou nós construímos valores. Por exemplo, há um livro clássico, que eu sempre recomendo que se leia, que há uma conversa sobre essa questão entre um teólogo de alto nível, que é Dom Carlo Maria Marini, cardeal, arcibispo de Milano, que já faleceu, e um teólogo de última qualidade no limite superior, que é Humberto Eco. Eles escreveram cartas, um para o outro, tratando dessa questão. E depois sentaram juntos para dialogar sobre esse tema, se existe religião sem ética. Isso tudo foi publicado e existe em português, com um título. O título do livro é Em que creem os que não creem? Em que creem os que não creem? Por isso, é possível ética sem religião? Claro. É possível religião sem ética? De maneira alguma. É possível ética sem religiosidade? Jamais. Quando você imagina a religiosidade como sendo um sentimento do indivíduo em relação à vida, ao mundo, à sacralidade da própria existência, o mistério magnífico do qual nós participamos, não há necessidade de regras, porque é mais uma contemplação. No entanto, quando eu pego a religiosidade e eu organizo com outras pessoas, formalizo com clero, com orações, com ritos, quando eu faço uma estruturação ordenada, é claro que há necessidade de regras, porque se você constitui uma instituição, um ordenamento, esse ordenamento precisa ter ordem. E a ordem vem quando você tem uma métrica, uma medida para isso, para dizer o que vale e o que não vale. Quando você tem uma régua, aquilo que em latim era uma régula, que dá uma regra, portanto, você tem que ter uma medida para dizer o que cabe aqui e o que não cabe. Por isso, toda religião tem regras. De maneira geral, a religiosidade tem nenhuma. Não há possibilidade de nós imaginarmos religião sem terror. Isto é, quando eu falo terror, eu não estou falando de fantasma, de filmes que tragam à tona cenas inimagináveis. O terror é uma sensação face à vida de que nós somos ínfimos, de que nós somos minúsculos, de que nós somos frágeis. Portanto, eu, homem e mulher, em qualquer tempo da história, sozinha, nada sou. Eu preciso não só de outros seres humanos, como eu preciso de forças e crenças que deem sentido à minha vida para que ela não fique banal, sem propósito. Nesta hora, a religião, a partir da religiosidade, vem à tona. Isto é, quando eu começo a crer que a minha vida tem sentido, que eu pertenço a um mistério que é maior do que eu, quando há forças que podem me ajudar ou me prejudicar, quando eu faço parte, de fato, de uma estrutura que se conecta e que eu posso nela me apoiar, a religião aparece como necessidade e o terror fica enfrentado. Qual é o terror? O terror de existir. Guimarães Rosa, quando escreveu Grande Sertão Veredas, lembrou isso. O que é o sertão? A vida é o Grande Sertão. O Grande Sertão é o lugar do abandono. No Grande Sertão, você não tem nada nem ninguém. Qual é a vereda? A vereda é a outra pessoa ou a religião. A vereda é aquilo que você encontra para escapar do Grande Sertão. E por isso que ele escreve no Grande Sertão uma frase clássica do homem do sertão, que é viver é muito perigoso. Se viver é muito perigoso, é claro que a religião virá em meu auxílio. Ela poderá ajudar alguns a viverem melhor de maneira consciente e poderá fazer com que outros vivam de forma alienada, de forma robótica, de forma escravizada. Dependerá da religião, da pessoa, do tempo em que ela se coloca. Mas, que a religião tem sim como uma das suas causas o terror, isto é, a estupefação, o espanto, face à vida e a necessidade de afastar qualquer desespero, sem dúvida alguma. Quando o estupendo Michelangelo Bonarotti, um ateu, pinta no teto da Capela Sestina, a clássica imagem de Deus e Adão quase encostando o dedo na criação, você não tem certeza se é Deus que procura Adão ou Adão que procura Deus, mas nenhum dos dois quer o abandono. Se você olha, essa cena é repetida magnificamente por Steven Spielberg no ET, quando ele traz de novo a cena em que o Elliot e o ET encostam o dedo e naquela hora acendem. Você ilumina quando você assiste o filme, porque como o dedo ilumina, a sensação de que há uma conexão e que você não está sozinho no universo, seja você um terreno ou um extra terreno, um ET, ela é fortíssima. Essas duas cenas, elas grudam na história humana, uma pela arte do cinema, a outra no teto do Vaticano. Nós temos que lembrar que há na vida humana uma grande questão. Em toda a história humana, a filosofia, a arte, a ciência, a religião sempre trouxeram à tona uma pergunta, que é a pergunta original. Por que é que existe alguma coisa e não nada? Por que é que existe alguma coisa e não nada? Isto é, por que existe em vez de não existir? Por que nós existimos em vez de não existirmos? Qual a origem da vida? E a origem do mal? Por que vivemos para depois morrer? Faz sentido isso? Qual é a finalidade da vida? Seja eu bondoso ou malévolo, partirei do mesmo modo. Se parto, vou para algum lugar ou fico? Se fico, em quem fico? Fico em algo? Volto? Essas questões movem a arte, a filosofia, a ciência e a religião. Uma parte da filosofia, uma parte da religião, ela é movida pela ideia de alteridade. Isto é, eu nesta vida estou com outros e outras. Ser humano é plural. Tanto que nós falamos, por exemplo, na ética, em direitos humanos. Só existe plural em direitos humanos porque humanos somos plural. Existisse o único ser humano, não haveria questão do direito, porque todos eles estariam naquele que ali estava. Nesta hora, a percepção de alteridade é aquela pessoa que não sou eu. Mas mesmo eu não sendo, ela é como eu. Ela é um outro humano. Nesta hora, ela é um outro e não um estranho. A ideia de estranheza, ela vem quando eu olho o outro como estranho, como alheio, como estrangeiro, como fora de mim. Não é casual que uma parte das religiões tenha proposto que se acolhesse o estrangeiro, aquele que não é como eu, de modo que se entendesse que aquele que não é como eu, ele é alguém como eu enquanto é humano. Daí a ideia de fraternidade. Não há possibilidade de separar fraternidade de alteridade. Na vida, há essa possibilidade. Há pessoas que têm como lema fundamental cada um por si, Deus por todos. E até como tema religioso. E há outros que têm como lema um por todos e todos por um. Essa é uma escolha. Não é obrigado nenhum nem outro. Algumas pessoas acham que a morte é apenas uma passagem. Por isso, ela não deve ser temida. Assim como na vida nós tememos nascer, isto é, o lugar mais seguro do universo é o útero materno, sair daquele lugar para este lugar onde estou agora deve ter sido bastante sofrido. Aliás, é tão sofrido nascer que a natureza tira de nós a memória disso. Todos nós humanos temos até 3, 4 anos de idade e amnésia de primeira infância. Nós não lembramos de nada porque o nascimento deve ter sido tão traumático que você largou o lugar absolutamente confortável, seguro, protegido para esta realidade em que nós estamos desde criança que a passagem desta vida para uma outra situação, um outro modo de ser, ele pode ser tão traumático quanto ele é. Por isso, os gregos davam um nome. Aquela pessoa que lutava para não morrer, que era agonia. Agonia em grego significa luta. Por isso, quando você está agonizando, você está lutando. Lutando o quê? Para permanecer. Pode ser que o bebê, também ao nascer, quisesse lutar para permanecer no lugar onde estava. Não se tem toda clareza em relação a isso ainda dentro do campo da racionalidade científica. No entanto, a morte, talvez ela possa ser lamentada. Chico Anísio dizia uma frase especial. Ele dizia, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena. Ele dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer. O Woody Allen diz, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. O grande poeta Fernando Pessoa dizia, o homem é um cadáver adiado. Uma das possibilidades de nos definir é como um cadáver adiado, isto é, um dia deixaremos de ser o que somos para sermos exatamente um cadáver. por isso a morte ela é lidada na pintura, na arte em geral, na ciência, na filosofia, nas religiões. Ela é algo que nós não aceitamos, não queremos aceitar. Se você observar, o primeiro sinal de humanidade em toda a história são túmulos. Todas as sociedades, em toda a história, desde o homem pré-histórico até hoje, os primeiros sinais de que nós éramos incapazes de aceitar o abandono do corpo é que a primeira coisa que você acha quando procura uma sociedade antiga são os ossos sepultados. Há alguns autores, inclusive, que dizem que nós nos tornamos sedentários, isto é, passamos a viver juntos num lugar fixo e não mais nômades porque nós não queremos abandonar os nossos mortos. O que aconteceu é que se diria que as cidades nasceram em torno dos cemitérios e não ao contrário, os cemitérios vieram para as cidades. Outros autores dizem que, ao estudar, que nós humanos temos com a morte uma relação de temor, outros de admiração. Baudelaire chamava a morte de irmã de caridade, aquela que o ia libertar da vida sofrida. É uma questão de observação. Agora, quando você observa mais de perto também, se poderia dizer que a morte é algo que a gente precisa lembrar. com ela, a gente não se conforma, a gente só se conforta. A gente ganha força junto, a gente se conforta, mas não se conforma. Conformar-se com a morte é admitir que a vida é inútil. Conformar-se com a morte, supor que a morte, supor que a morte ela seja algo absolutamente óbvio, isto é, que ela deva acontecer, é imaginar que a vida tem um sentido e um valor menor do que ela tem. A nossa recusa à mortalidade, o nosso desejo de imortalidade é uma afirmação da vida. Não é que a gente quer viver mais, a gente quer não deixar de viver. A religiosidade tem como uma das suas manifestações, uma das manifestações da religiosidade é a capacidade de não se conformar com a morte. Por isso, quando um de nós morre, nós temos que dar um destino, aquele corpo inerte, de modo que ele não seja descartado. Alguns povos o sepultavam, o colocavam na terra, porque se suporia que da terra viemos, do húmus viemos, a palavra humano vem de húmus, húmus é terra fértil. Outros povos eram capazes de cremar de maneira que a cinza do corpo subisse com a fumaça aos céus, isto é, fosse para a origem, é outra percepção de origem. Outros povos, como é o caso dos Yanomamis, por exemplo, naquilo que hoje é chamado de América, em que eles, não só eles eram capazes de cremar os corpos dos mortos, como fazer com eles uma bebida infusida e bebê-la de maneira a ficar com o espírito daquele que já foi. Independentemente de qual é o povo na história, nunca nenhum tratou a morte de forma indiferente. Por isso, todos os ritos existentes, seja o sepultamento, a cremação, seja a capacidade de ingestão, seja o partilhar o corpo do falecido de maneira a tirar dele a coragem, a valentia, a dignidade, tudo isso é uma maneira de dizer não aceitamos a morte e essa pessoa não foi, está em nós e nós continua. Por isso, não há um único rito, mas os ritos, acima de tudo, são ritos de recusa, eles não são ritos de resignação. Ela aparece de modo variado, quer dizer, a ideia de nós morrermos nos hospitais, ela atinge apenas 25% da humanidade, que são aqueles que têm acesso à estrutura hospitalar. Se você pegar do conjunto de bilhões de humanos que há no planeta, há uma parcela que morre mesmo em casa, na mata, na aldeia, no grupo, no leito. Nós somos habituados na civilização ocidental, um pouco mais tecnológica, com a imagem da morte ligada à estrutura hospitalar. mas ela é minoria dentro da espécie humana, inclusive ainda hoje. Ela não é nem um privilégio, ela é uma condição de uma parte das pessoas hoje. De qualquer maneira, há uma assepsia hoje, da morte, uma limpeza de tudo aquilo que envolveria o ritual mortuário, que faz com que a gente perca o sentido original que ela carrega. Algumas famílias, por exemplo, não levam mais seus filhos aos velórios para poupá-los. isso é muito negativo, porque evita que a criança tenha a noção de perda e ao mesmo tempo que ela veja que existe solidariedade na convivência e que a morte não é o fim, continua com quem lá está. Há um certo apressamento dos rituais hoje em relação aos sepultamentos ou cremação, afinal, não temos mais tempo numa parcela da humanidade nem para morrer. Nesse sentido, há uma lógica que é uma lógica extremamente prática em relação ao tema da morte e que nos angustia, porque como isso não resolve, nos deixa continuamente angustiados com essa questão. Sim, claro, o humor é aquele que permite que você e eu sejamos capazes de sair do desespero. Claro que há um humor que é negativo, que é aquele da galhofa, que é do ridículo, mas há um humor que é aquele que indica alento, que indica a capacidade de respirar de novo, de tomar fôlego e até fazer algo que é a repetição do alento. Você sabe que alento tem como origem a palavra hálito e vice-versa, que faz com que a gente, numa gargalhada, a gente emita o ar várias vezes. Como o ar? Sempre foi o sinônimo de vida, afinal, morrer era parar de respirar, não havia indicativos? Como não há, ainda em boa parte da humanidade, para alguém estar morto que não seja a sensação da respiração? Daí a ideia de espírito, a ideia de espirro, a ideia de esperança, porque a palavra espirro, espírito, esperança são a mesma, em latim, expes, significa aquilo que emite um sopro. Não é casual que algumas religiões trabalhem com a ideia de vida como sopro. Se você observa, entre os caldeus, mesopotâmicos, judeus, é comum o relato de uma divindade que para criar pega o barro e sopra. Se você olha no relato do livro judaico, na bíblia judaica, todas as vezes que a divindade vai aparecer, antes vem um vento forte, um ruá, que faz movimentar a ideia do espírito nas comunidades que a gente chama de indígenas, como sendo aquele que balança o lugar que está nas árvores, que faz com que haja um movimento, tudo aquilo que movimenta, porque a morte é a ausência de movimento. Então, tudo aquilo que movimenta, no caso, a vida, o sopro, ele marca essa circunstância. Variará da percepção religiosa que se tem. Algumas pessoas imaginam, como é o caso, por exemplo, do budismo, que esse sopro volta para a fonte original. Isto é, ele vai de volta para onde ele saiu, porque nunca saiu. Ele apenas se manifestou daquele modo naquele tempo. No hinduísmo, ele retorna também para a sua fonte, ele se agrega a essa fonte com as três fontes básicas de sopro, Vishna, Shiva e Brahma. Se você olha na percepção dos cristãos, dos judeus e dos islâmicos, você tem esse sopro que vai para um lugar que aguarda o juízo final, quando então haverá a possibilidade de você se juntar à fonte de origem ou seja, dela descartado. Há muitas maneiras de olhar essa convicção, o que há uma certeza em todas elas, o sopro não é inútil.